Eu não sei o que fazer, eu sinto sua falta, eu só quero você Eu não sei o que fazer, eu deito dor, me acordo sem você Preciso de alguém que me faça feliz, como ninguém, não vou mais aguentar Menina, eu não tento essa solidão, preciso de ti pra me livrar da escuridão Queria saber por que termina assim tão rápido Já que foi embora, por que não levou os seus astros? Estou sofrendo por ti, eu necessito de ti, eu quero você pra mim Eu necessito de ti, estou sofrendo por ti, eu quero você pra mim Estou sofrendo por ti, eu necessito de ti, eu quero você pra mim Eu necessito de ti, alguém me tira daqui Música Música Amém.